Olá, olá, olá! Que felicidade estar aqui com você novamente para apresentar mais um projeto de miadaria e eu espero que você realmente aprecie porque ela foi feita com muito amor, com muito carinho, com muita dedicação e, gente, foi uma delícia fazer essa sereia. Foi uma delícia! Vocês nem imaginam. Então, vem comigo, já deixa seu like aí embaixo para mostrar que você gostou deste projeto. Se ainda não é inscrito, se inscreve neste canal porque, gente, é a maneira, é a forma que a gente tem de trocar, certo? Eu trago receitas, vocês deixam like, assistem o vídeo, compartilhem, se inscreve no canal. Essa é a forma de você dizer para mim, olha, estou gostando do seu conteúdo, continue a compartilhar com a gente, tá bom? Então, aqui está a Yara, é uma sereia de nadadeiras lindas, inclusive aqui atrás. Você pode adaptar de acordo com a preferência da criança que vai receber, de acordo com as linhas que você tem na sua casa, de acordo com as cores de uma personagem, de uma princesa aí, que eu sei que tem crianças que amam. Então, é isso, gente. Eu sei que vocês também não estão aqui para me ouvir falar, estão aqui para ver o tutorial e eu não vou me estender muito com isso, tá? Além da sereia, da decoração dela, eu também trago um tutorial, opa, não esbarra não, não esbarra não, porque a gente pode deixar as pessoas do outro lado um pouco confusas com você esbarrando. Eu trago o tutorial dessas conchinhas, tá? E aqui eu coloquei um pompomzinho dentro, mas você pode colocar uma pérola, tá? De novo, ele esbarrou. Uma pérola ou alguma pedrinha aqui, só tome cuidado, né, com a criança que vai receber isso, para que isso não esteja solto e não cause nenhum acidente, tá? Então, tenho essa aqui, eu fiz uma cor um pouquinho mais clara, olha, gente, eu sou apaixonada por essa concha, tá? Opa! Aqui, tá muita coisa aqui para segurar, peraí, ó. Tá vendo? Assim, a estrelinha do mar, que você pode usar, eu nem arrematei ainda, que você pode usar para compor a decoração do ambiente que você quiser, tá bom? Então, tem aqui as partes que faz parte da decoração dela na cabeça e tem algumas sugestões que eu trago para você decorar o ambiente ou uma, ou quarto, ou lugar onde você vai expor essa sereia, tá bom? Então, é isso, vamos à lista de materiais e eu tenho certeza que você vai se divertir muito fazendo ela, porque ela é muito fofa, tá bom? Um beijo no coração de cada um, já volto daqui a pouco com vocês pedindo like se vocês ainda não deixaram o seu like. Beijo! Tchau, tchau! E vamos lá, a lista de material que eu usei aqui, tá? Mas, como eu sempre falo, você vai adaptar para o seu gosto, para a sua realidade, para a sua preferência, beleza? Ó, marca essas coisas aqui é o de praxe, né? Marcador de ponto, agulha de tapeceiro, agulha 2,5 e tesoura, tá? Muito normal, essas coisas a gente sempre vai usar. Cor de pele que eu usei nela foi essa aqui, amêndoa. A cor da cauda foi essa aqui, tafetá, a cor das nadadeiras, eita que eu baguncei tudo aqui, mas vamos lá. Das nadadeiras, tanto aqui quanto do pezinho, né? Das de baixo, das inferiores. A cor do cabelo, eu usei a creme, tá? Lembrando que o cabelo, ele é bastante volumoso, e a única cor que eu indico você ter uma reserva, tá? A gente tem diferença de pontos, de aperto de ponto, então, pode ser que você use só o novelo, mas pode ser que o seu ponto seja mais largo, você use uma agulha maior do que a minha, e você acabe usando um pouco mais de linha para o cabelo. Então, a única cor que eu indico você ter uma reserva, tá ok? Vamos lá, pra decoração dela, esse azul aqui é... Hortência. A flor vermelha do cabelo, deixa eu virar só um pouquinho aqui, a flor vermelha do cabelo, é a cereja. A flor rosa, pitaia, a flor azul, e essa conchinha azul aqui, Netuno, essa conchinha, essa cor rosa, ela foi a macadâmia, essa cinza foi pedreira. lembrando, gente, que eu falo de quantidade de linhas, eu tô me referindo a essa linha aqui, que é a que eu uso nos meus trabalhos, tá? Então, ela tem 2 metros e 54 cada novelo, tá? 2 metros, não, 254 metros cada novelo. O que mais, gente? Acessórios, assim, como olhinhos com trava, eu usei número 15 aqui, tá? Pérolas pra enfeitar, pode ser miçanga também, aqui eu tenho outra pérola, o pompomzinho, ou alguma coisa pra você fazer de pérola, aqui também, tá bom? E aqui, eu fiz um detalhe na cauda dela, deixa eu só puxar pra cá, eu fiz um detalhe na cauda dela com uma linha prata, pra dar um brilhinho de escamas, tá? É uma linha bem fininha, que eu já tenho há bastante tempo aqui em casa, essa linha aqui, ó, tá vendo? Ela é bem fininha. A tese dela é 35, tá vendo? Mas é bem fininha mesmo, tanto que eu usei ela dupla, tá? Eu fiz um fio duplo nela. É só pra dar um detalhezinho, um brilho de escama mesmo, tá bom? Enchimento, fibra pra encher, cola de silicone, pode ser cola quente, cola tecido, o que você tem o hábito de usar. Eu gosto de usar aquela cola de silicone líquida, tá? Uma parte eu colo, mas mesmo assim, desculpa o barulho, mas mesmo assim, eu faço alguns pontinhos pra deixar o cabelo bem fixo, tá bom? Então, é isso. Espero que vocês apreciem esse trabalho, tanto quanto foi gostoso pra mim fazer. E vamos lá, vamos lá fazer a nossa Iara. Um beijo no coração, te encontro daqui a pouquinho. Oi, gente, voltei porque eu esqueci de algo importantíssimo. Você percebe que ela tem cabeça grande, que ela tem cabelo, então ela precisa de uma boa sustentação, tá? Eu tenho o hábito de usar bastão de cola quente, bastão de silicone. Pra ela, eu usei metade de um bastão desse, tá? Ele tem 30 centímetros, olha, eu usei metade, tá bom? Você pode adaptar a sua realidade, inclusive usar utensílios descartáveis, como escova de dente, por exemplo, que ela tem o cabo bastante rígido e vai ajudar a fixar, a deixar que esse pescoço não se tombe, não se dobre, né? Então, é só cortar a parte onde tem as cerdas, corta a cabeça da escova de dente e ela vai ser uma ótima sustentação para o pescoço de bonecas, ok? Tanto pra essa, como pra outras que você vira fazer. Pra ajudar na fixação deste bastão, pra que ele não se movimente lá dentro, eu tenho o hábito de passar fita adesiva, tá? Fita crepe, aqui no Brasil a gente chama de fita crepe. Então, é isso, né? Além de, também, que eu preciso de um pouquinho de linha branca e um pouquinho de linha preta pra fazer o contorno dos olhos, tá bom? Então, foi isso que ficou faltando no vídeo anterior e estou aqui trazendo pra você. Não esqueça de fazer uma boa sustentação para o pescoço da sua boneca. Vamos lá? Vou começar pelos bracinhos e é agora, chega de fala-fala. O bracinho da sereia, você vai começar fazendo um anel mágico. Ok? E nesse anel mágico, você vai colocar seis pontos baixos. Primeiro ponto. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Três. Importante destacar que você faz da cor de pele que você achar interessante, ok? Aqui eu estou usando a cor amêndoa da Amigurumi Círculo. Fechando este círculo, temos aqui seis pontos baixos dentro desse anel mágico, tá? Minha primeira carreira. A segunda carreira, você vai fazer um ponto baixo. Um ponto baixo. E no próximo ponto, um aumento. Mais um ponto baixo. E no quarto ponto aqui, um aumento. Mais um ponto baixo. E no próximo ponto, um aumento. Então, temos aqui, neste momento, duas carreiras prontas. E aqui, um total de nove pontos baixos. E vamos para a nossa terceira carreira, ok? Então, começamos essa terceira carreira com um, dois pontos baixos. Deixa eu só marcar este pontinho. O começo da minha carreira, da minha terceira carreira, ok? No terceiro ponto, eu vou colocar um aumento. E vou repetir isso. Um ponto baixo, dois pontos baixos e um aumento. Mais uma vez, para terminar a terceira carreira, um ponto baixo, dois pontos baixos e finalizo com um aumento. Tá? Então, a minha terceira carreira, eu fiz dois pontos baixos e um aumento por três vezes, ok? Tenho, neste momento aqui, doze pontos na minha base. Doze pontos baixos. E dando sequência para este braço, nós faremos três carreiras de doze pontos, tá? Então, um, dois, três. Só seguir assim, ponto sobre ponto. Serão três carreiras, tá? Então, a minha carreira de número quatro, eu vou fazer doze pontos baixos. Na carreira de número cinco, também doze pontos baixos. E na carreira de número seis, também doze pontos baixos, ok? Só vou fazer a quatro aqui com vocês, porque é a mesma coisa para cinco e para seis. Você vai repetir este mesmo processo. Ó, somente ponto sobre ponto. Serão doze pontos no total para a carreira quatro. E eu vou repetir exatamente a mesma coisa para as carreiras cinco e seis. Então, falta mais dois, um, dois. E eu vou fazer isso por mais duas vezes, para as carreiras cinco e seis. E aqui, neste momento, temos seis carreiras prontas, ok? A última foi a sexta com doze pontos baixos. Tenho este formato, neste momento, tá? Agora, a gente vai diminuir um pouquinho essa circunferência, para fazer um formato de punho, né? Igual a gente tem aqui. Aqui é mais largo e aqui estreita. Então, para isso, vamos fazer assim, ó. Quatro pontos baixos. Um. Um, dois. Deixa eu só marcar o meu primeiro aqui, para a gente... É uma forma também da gente conferir os nossos pontos, né? Deixar sempre marcado o começo da nossa carreira. Então, vamos lá. Um, dois. Um, dois. Três. Quatro. Vou fazer uma diminuição. Pegando só a alcinha da frente do meu ponto, para ficar mais bonitinho. Uma diminuição. E vou repetir isso. Quatro pontos e uma diminuição para encerrar a minha carreira. Então, um. Dois. Três. Opa, escapou. Quatro. E aqui no meu último, no meu último não, nos meus dois últimos pontos, eu vou colocar uma diminuição, tá? Deixa eu só tirar esse marcador, que agora a gente já consegue ver que tá certinha a quantidade de pontos. E encerro a minha sétima carreira. Tenho neste momento aqui, dez pontos baixos. Então, terminada a sétima carreira com dez pontos baixos, vamos para a oitava carreira. E a oitava carreira, a gente vai fazer pontos baixos também, e vai diminuir mais um ponto, tá? Então, começamos aqui com oito pontos baixos. Vamos lá. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. E oito. Eu estou sem marcador de pontos, mas não faça isso, tá bom? Como eu tô gravando o vídeo, fica mais fácil, assim, pra eu mostrar pra vocês, tá? Então, oito pontos, e nos dois últimos, faremos uma diminuição. Então, eu tenho aqui a minha oitava carreira com nove pontos baixos, tá? Agora, você vai encher, essa mãozinha vai colocar enchimento nela, antes da gente começar a subir as próximas carreiras, tá bom? Então, eu vou fazer isso, eu vou colocar o enchimento e já volto aqui com você. Bom, estamos aqui com a mãozinha firme, ó, cheia, firme, tá? Sem estufar os pontinhos, toma cuidado com isso, tá? Sempre que você for colocar enchimento, coloque o necessário pra deixar ele firme, mas não ao ponto de você abrir os seus pontos, né? Tem algumas cores de linha que elas são mais maleáveis que as outras, ou até algum tipo de modelo de linha que é mais maleável do que a outra. E se você enche demais, os seus pontos começam a abrir, e não fica legal, tá bom? Então, coloque o necessário, tá? Ó, tá firminho e não tá abrindo o ponto. Agora, a gente vai fazer carreiras retas. O que são carreiras retas? Carreiras sem nenhum aumento, sem nenhuma diminuição, então, são carreiras de ponto sobre ponto, tá? Sem alterar a quantidade de pontos na circunferência. E faremos aqui, usando esses nove pontos que terminamos a carreira número oito, certo? Terminamos a carreira número oito com nove pontos, então, faremos carreiras de nove pontos. E serão vinte e uma carreiras, tá? Então, eu vou fazer da carreira nove até a vigésima nona. É um bracinho um pouco longo, tá bom? Então, e eu não vou, assim, fazer carreiras com carreiras aqui com você, porque não vai mudar nada, tá? Então, a cada nove pontos, um, dois, a cada nove pontos, você conta uma carreira. Não esquece de usar o seu marcador pra que você não se perca na contagem, certo? Né? Sempre que você for terminar uma carreira, conta ela, né, como uma carreira feita, os nove pontos. E vai fazer isso, esses nove pontos, por vinte e uma vezes, tá? Então, cada nove pontos, você conta uma carreira e vamos subir esse bracinho até chegar em vinte e uma carreiras de nove pontos, ok? À medida que você for subindo, né, vai colocando enchimento, tá bom? Vai colocando enchimento pra não ficar tão distante da borda até aqui. Então, vai colocando de pouquinho em pouquinho. Cada três carreiras coloca um pouquinho, mas não deixa te atrapalhar aqui, tá? Não coloca até a borda pra não atrapalhar a confecção mesmo, tá bom? Pra você não puxar o fio junto, os fios, a malha que você tá recheando a sua... O seu amigurumi, a sua mãozinha, pra que não venha junto com você na agulha, tá? Deixa uma bordinha livre aqui. Então, é isso, vinte e uma carreiras de nove pontos baixos, ok? Vamos até a carreira número vinte e nove. Lembrando que a gente começou aqui da nove, da nove até a vinte e nove fazendo ponto sobre ponto. Carreiras de vinte e uma carreiras de nove pontos baixos. E é assim que o bracinho fica após as vinte e uma carreiras de ponto sobre ponto, as vinte e uma carreiras de nove pontos, tá? No total, desde aqui do anel mágico até aqui, nessa última carreira, nós temos vinte e nove carreiras, tá bom? Só aqui que a gente tem vinte e uma, é vinte e nove desde o anel mágico, tá? Então, agora, você vai cortar este fio, deixa eu só pegar minha tesoura aqui. Vai cortar este fio, não precisa deixar sobra, tá? Só o suficiente pra que você arremate. E vamos fazer este arremate juntos, tá? Aqui, eu vou puxar este fio, puxei, e vou colocar na agulha de tapeceiro, tá bom? Vamos lá, olha, eu tenho este último ponto aqui, de onde tá vindo o meu fio, certo? Eu vou pular um e vou entrar no seguinte com a agulha. Certo? Pulei esse aqui. Trago. E vou entrar com a agulha aqui, de onde saiu o meu fio no princípio, tá? Tomando cuidado, ó, de pegar as duas alcinhas que tem aqui, tá vendo? Eu tenho essa aqui do ponto, e a inferior aqui. As duas alcinhas, pra ficar um acabamento melhor, tá? Ficar mais firme, inclusive. A gente faz um pontinho falso aqui, tá? E aqui dentro, a gente continua, certo? Com os nove pontos, porque essa laçada que eu fiz, ó, ele simula um pontinho aqui fora. E aqui dentro, a gente vai dar um pontinho só de arremate e esconder este fio. Pronto. Está pronto o bracinho. Lembrando que eu tenho que fazer outro igual a esse, tá? Não muda nada, direito pra esquerdo é outro igualzinho a este. E aqui a gente só ou corta esse pedaço, ou coloca pra dentro, tá? Aí você faz do jeito que for mais fácil pra você, ou coloca pra dentro e corta o excesso, também dá certo, tá bom? Então, o importante é que a gente continue aqui com os nove pontos e o bracinho arrematado, tá? Então, faça duas peças iguais a essa e reserve. Vamos fazer a cauda da sereia, ok? Então, pra isso, começamos com o anel mágico. Certo? Temos aqui um anel mágico e dentro deste anel mágico a gente vai colocar seis pontos baixos. Vamos lá? Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis pontos baixos. Tenho aqui a minha primeira carreira com seis pontos baixos. Vamos fazer a segunda e a terceira carreiras que são idênticas, tá? Segunda e terceira carreira idênticas. Pra isso, a gente vai fazer seis pontos baixos, né? Pra fazer o biquinho da cauda, tá? Daqui a pouco você vai entender direitinho este desenho, tá? Então, aqui, ó, vamos lá. Seis pontos baixos pra minha segunda carreira. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. E o último, seis. Eu tenho a segunda carreira pronta. É normal ir virando pra dentro, tá? Depois você vai trazendo isso pra fora. Assim, certo? Agora, já dá pra gente dar mais uma apertadinha neste círculo aqui. Tem que deixar ele bem fechadinho pra ficar bonito. E vamos fazer a terceira carreira, ok? Terceira carreira também de seis pontos baixos. Deixa eu só soltar minha linha. Vamos lá. Esse, quando tá pequenininho, é mais difícil, mas a gente vai indo devagar, dá certo. Um, dois, três, opa, quatro, cinco, e o último, seis. Ai, como é difícil trabalhar com peça pequenininha, né? Opa, escapou ainda o danadinho. Ainda meu ponto é apertado, fica mais difícil ainda. Então, temos aqui carreira um, dois e três, com seis pontos baixos cada uma. A minha circunferência ainda continua com seis pontos, certo? E vamos fazer a nossa quarta carreira, ok? Pra quarta carreira, a gente vai fazer três aumentos. Como faremos esses aumentos? Assim, ó, um ponto. E no próximo ponto, eu vou fazer um aumento. São dois pontos dentro do mesmo ponto de base. No próximo ponto, um ponto. E depois, mais um aumento. Um, dois. Nos dois últimos, um ponto. Pra comivessando, fica melhor de trabalhar, né? Tá aumentando. E aqui no último, um aumento. Então, temos aqui agora nove pontos na nossa circunferência, tá? Já fiz a pontinha da cauda. Ok? Temos nove pontos de circunferência. Agora, a gente vai subir sete carreiras. Sete carreiras de nove pontos baixos, tá? Então, é a pontinha mesmo da cauda da sereia. Eu vou fazer as minhas em off, tá? Pra não ficar tomando muito tempo aqui fazendo a mesma coisa com vocês, ok? Então, a gente vai fazer a carreira cinco, seis, sete, oito, nove, dez e onze. São sete carreiras de nove pontos baixos. Beleza? Vamos lá? Vou fazer as minhas aqui e já volto com elas prontas, ok? Bom, tenho aqui as minhas sete carreiras de nove pontos baixos. Olha como fica, tá? E neste momento, você pode ir colocando enchimento. Lembrando que não vai caber muito, né? Porque é uma pontinha ainda. Mas coloca um pouquinho de enchimento. Enchimento, cuidado pra não colocar demais e estufar a tua peça, tá? Sempre quando for colocar enchimento, ó, segura aqui bem firme. Opa, desculpa. Segura aqui bem firme pra que você não corra o risco, ajude, né? Não corra o risco, não. Ajude a não alargar a tua peça, tá? Então, se você estiver passando do ponto, você vai tá segura aqui, ó, pra não deixar que essa peça se alargue, tá? É uma forma de você conter, tá? E ter uma pressão aqui pra que você tenha noção do quanto você pode colocar de enchimento, tá? Pra não alargar, pra não abrir os teus pontos, na verdade, né? Não deixa abrir. Porque a gente quer uma peça firme, não molenga, né? Com os enchimentos, assim, de uma forma que fique firme, mas não mole, certo? Mas também não dá pra gente colocar uma quantidade de enchimento excessiva e começar também a deixar os nossos pontos abertos, que isso vai deixar a peça feia, certo? Parecendo o enchimento, não é legal. É legal deixar os pontos fechadinhos, ok? Então, temos aqui até a carreira número 11, tá? Então, fizemos aqui carreiras de ponto sobre ponto. São sete carreiras com nove pontos baixos cada uma. Então, paramos na carreira de número 11. A carreira de número 12, a gente vai começar a aumentar um pouquinho, né? A gente vai começar a alargar isso. E a carreira de número 12, a gente vai fazer assim, ó. Por três vezes, dois pontos baixos. Por três vezes, tá? Um, dois pontos baixos e um aumento. E eu vou repetir isso mais duas vezes na minha carreira. Eu tô toda vez esbarrando na câmera, eu peço desculpa pra vocês. Vamos lá, mais uma vez. Segundo aumento, vamos lá. Um ponto baixo, dois pontos baixos e o segundo aumento. E a terceira e última vez, um ponto baixo, dois pontos baixos e um aumento. Se você é iniciante em crochê, não esqueça de marcar a sua carreira, tá? Eu não estou marcando aqui com vocês, mas vou começar a marcar. Porque eu tenho que explicar aí, como a peça é pequena, um marcador aqui só iria atrapalhar a visão de vocês. Mas, por favor, usem o marcador pra que vocês não se percam nos pontos, beleza? Então, temos aqui, ó. A carreira número 12, pronta. Com 12 pontos baixos. Agora, a gente vai fazer a carreira 13 e a carreira 14. As duas com 12 pontos baixos também. Tá? Então, vamos lá. A 13, ó, só ponto sobre ponto. Um, dois, três, e faz 12. Fez 12, completou a carreira de número 13, tá? Você vai fazer outra carreira de 12 pontos também, que será a de número 14, ok? Então, mais duas carreiras. A 13 com 12 pontos e a 14 com 12 pontos também. Vou fazer as minhas e já volto. Opa! Então, temos aqui a carreira 13 e a carreira 14 finalizada, tá? Vamos fazer a carreira de número 15. E será de três pontos. Um, dois, três pontos. Agora, já dá pra marcar, né? Agora, não vai ficar tão poluída a visão de vocês. Três pontos. E no próximo ponto, um aumento. E vou repetir isso por mais duas vezes, tá? Então, vamos lá. Um, dois, três pontos e um aumento. Mais uma vez. Um, dois, três pontos e um aumento. Então, tenho aqui neste momento a carreira de número 15 pronta, tá? Ela tem 15 pontos, tão coincidindo, né? A quantidade de pontos. Ela tem 15 pontos de base, ok? Fizemos três pontos e um aumento por três vezes. E após a carreira número 15, faremos a 16 e a 17, ambas com 15 pontos baixos, ok? Então, carreira 16 e carreira 17, faremos somente de ponto sobre ponto, tá? Cada carreira, a 16, você vai fazer 15 pontos baixos e a 17, também 15 pontos baixos. Vou fazer as minhas e já retorno aqui com você. E aqui, eu tenho a carreira de número 16 e a carreira de número 17, eu continuo com 15 pontos de circunferência, tá ok? Então, elas foram feitas de ponto sobre ponto e a gente tá com esse formato, por enquanto, de um cone mais compridinho. Vamos agora pra carreira de número 18 e nela faremos quatro pontos e um aumento por três vezes. Então, um, dois, deixa eu marcar. Eu marco sempre o primeiro ponto, tá? A minha referência é essa. Um, dois, três, quatro e um aumento. E vou repetir isso por mais duas vezes. Então, um, dois, três, quatro e um aumento. Mais uma vez, um, dois, três, quatro e no último um aumento. Então, aqui está minha carreira de número 18 pronta e neste momento nós temos 18 pontos de base, tá? É uma circunferência com 18 pontos, ok? Vamos fazer a carreira 19 e a carreira 20 somente de ponto sobre ponto, ok? Então, carreira 19, faça 18 pontos baixos. Carreira 20, faça 18 pontos baixos. Vou fazer as minhas aqui e já retorno. Pronto, tenho aqui a carreira 19 e a 20 com 18 pontos cada uma, tá? Continuo aqui com 18 pontos de base. Agora, atenção que vai mudar um pouquinho a quantidade de pontos, tá? As quantidades de aumentos. A partir de agora, a carreira 21, a gente vai fazer assim, ó, dois pontos baixos. Um, dois, deixa eu colocar meu aumento. Meu aumento não, meu marcador. Um, dois pontos e um aumento. E eu vou repetir isso por seis vezes, tá? Então, eu vou completar a minha carreira fazendo dois pontos baixos. Um, dois e um aumento. 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 Quase acabando. E a última sequência. Um, dois e o aumento. Tá? Então, a carreira de número 21, fizemos por seis vezes dois pontos baixos e um aumento, tá? Tenho neste momento aqui, vinte e quatro pontos de base. Vinte e quatro pontos na minha circunferência. Ok? Então, agora, vamos fazer quatro carreiras de pontos baixos, tá? Quatro carreiras de ponto sobre ponto. Será a 22, a 23, a 24 e a 25. Quatro carreiras somente repetindo os 24 pontos baixos, tá? A cada 24 pontos você conta uma carreira. Beleza? Vou fazer os meus aqui. Não esquece. Vinte e dois, 23, 24 e 25. Quatro carreirinhas de 24 pontos. E aqui temos as quatro carreiras de 24 pontos, cada uma finalizada. Eu estou neste momento na carreira de número 25, ok? Continuo com 24 pontos de circunferência, mas a gente já vai mudar isso, tá? Vamos lá pra carreira de número 26 e nela faremos três pontos baixos. Um, dois, três pontos baixos. Deixa eu só colocar meu marcador aqui. Não se assustem se algum gato subir, porque tem um bem pertinho, hein? Um, dois, três pontos e um aumento. E eu vou repetir isso por seis vezes, tá? Então, a minha carreira será por seis vezes, três pontos baixos e um aumento, ok? Ficaremos no total com 30 pontos de base, tá? Então, aqui eu fiz três pontos baixos e um aumento, falta eu fazer mais cinco vezes. Então, a carreira, eu tô sendo repetitiva, né? Mas eu acho que às vezes é necessário, tá bom? Vamos lá, a carreira de número 26, você vai fazer três pontos baixos e um aumento por seis vezes, pra ficar com 30 pontos. Vou fazer os meus inoff e já volto. E aqui está a minha carreira de número 26, pronta. Fiz três pontos baixos e um aumento por seis vezes, tá? Vamos fazer a carreira de número 27 e a carreira de número 28 e 29. São três carreiras, tá? 27, 28 e 29, com 30 pontos cada, ok? Então, três carreiras de ponto sobre ponto, três carreiras de 30 pontos baixos. E aqui temos as três carreiras de ponto sobre ponto. Então, eu fiz a 27, a 28 e a 29, com 30 pontos cada uma, tá bom? Vamos pra carreira de número 30 e nela você vai fazer quatro pontos e um aumento por seis vezes. Então, ó, um, dois, três, quatro e um aumento. E eu vou repetir isso por toda a volta, tá? E no final, teremos 36 pontos de base, ok? Um, dois, três, quatro, aqui. 36 pontos de base, tá? Então, carreira de número 30, quatro pontos e um aumento por seis vezes, pra gente ficar aqui com 36 pontos. Tenho pronta a carreira de número 30, com 36 pontos de base, lembrando que ela foi feita com quatro pontos e um aumento por seis vezes. Vamos fazer a carreira de número 31 e a carreira de número 32, ambas com 36 pontos, tá? Então, somente ponto sobre ponto, carreira 31, 36 pontos baixos, carreira 32, 36 pontos baixos. Vamos lá, eu vou fazer as minhas aqui e já volto com você. E aqui estão as minhas carreiras 31 e 32 de ponto sobre ponto, tá? 31 e 32 foram feitas com 36 pontos baixos. Vamos pra carreira de número 34, deixa eu só ajeitar esse fio aqui, que ele tá desfiadinho. A carreira de número 34, não, desculpa, 33, tá? A carreira de número 33, a gente continua aumentando, então, faremos aqui, ó, um, dois, três, quatro, cinco pontos e um aumento, tá? Então, a carreira de número 33, ela será de cinco pontos e um aumento, que você vai repetir isso na carreira por seis vezes, ok? Então, cinco pontos e um aumento por seis vezes. No final da carreira, você terá uma base de 42 pontos baixos, tá bom? Então, a tua circunferência terá 42 pontos. Vamos lá, a carreira 33, faça cinco pontos e um aumento pra ficar com 42 pontos. E aqui está minha carreira de número 33, ela foi feita de cinco pontos e um aumento por seis vezes. Então, neste momento, a minha base tem 42 pontos, tá? E é com esses 42 pontos que vamos fazer a carreira de número 34 e a carreira de número 35. Então, serão duas carreiras de ponto sobre ponto, duas carreiras de 42 pontos baixos, 34 e 35. E aqui estão as minhas duas carreiras, a de número 34 e a de número 35 prontas. Elas foram feitas de ponto sobre ponto e eu continuo aqui com 42 pontos, tá? Vamos pra carreira de número 36. E nessa carreira, você vai fazer seis pontos e um aumento por seis vezes, tá? Então, será assim. Você vai repetir essa mesma sequência por seis vezes, tá? Então, um, dois, três, quatro, cinco, seis e um aumento, tá? Então, é essa sequência que você vai fazer por seis vezes. Eu fiz uma, tenho que fazer mais cinco. E no final da carreira, no final deste trabalho, você vai ter 48 pontos na tua base, ok? Então, vamos lá. Carreira de número 36, faça por seis vezes, seis pontos baixos e um aumento. E tenho aqui a carreira de número 36 finalizada. Lembrando que ela foi feita com seis pontos baixos e um aumento por seis vezes. Tenho neste momento, 48 pontos na minha base. E é com esses 48 pontos que a gente vai fazer a carreira de número 37 e a carreira de número 38. Então, são duas carreiras somente de ponto sobre ponto. Então, cada carreira com 48 pontos. A 37 com 48 pontos e a 38, 48 pontos baixos, ok? Então, somente ponto sobre ponto. Vamos lá? E aqui estão as minhas duas carreiras, a de número 34 e a de número 35 prontas. Elas foram feitas de ponto sobre ponto e eu continuo aqui com 42 pontos, tá? Vamos pra carreira de número 36. E nessa carreira você vai fazer seis pontos e um aumento por seis vezes, tá? Então, será assim. Você vai repetir essa mesma sequência por seis vezes, tá? Então, um, dois, três, quatro, cinco, seis e um aumento, tá? Então, é essa sequência que você vai fazer por seis vezes. Eu fiz uma, tenho que fazer mais cinco. E no final da carreira, no final deste trabalho, você vai ter 48 pontos na tua base, ok? Então, vamos lá. Carreira de número 36, faça por seis vezes, seis pontos baixos e um aumento. E tenho aqui a carreira de número 36 finalizada. Lembrando que ela foi feita com seis pontos baixos e um aumento por seis vezes. Tenho neste momento 48 pontos na minha base e é com esses 48 pontos que a gente vai fazer a carreira de número 37 e a carreira de número 38. Então, são duas carreiras somente de ponto sobre ponto. Então, cada carreira com 48 pontos. A 37 com 48 pontos e a 38, 48 pontos baixos, ok? Então, somente ponto sobre ponto. Vamos lá? Tenho aqui pronta as carreiras de número 37 e 38, ambas com 48 pontos, tenho 48 pontos na minha base. Vamos pra carreira de número 39 e nela você fará sete pontos e um aumento por seis vezes. Então, é a sequência de um, dois, três, quatro, cinco, seis, mais um, sete, um aumento. No mesmo ponto, outro ponto, ok? Então, são sete pontos e um aumento e você vai fazer essa sequência por seis vezes na sua base. A gente vai ficar com 54 pontos no final, tá? Então, carreira de número 39, faça sete pontos e um aumento por seis vezes pra ficar com 54 pontos. E aqui eu tenho a minha carreira sete finalizada, eu tenho esse tamanho por enquanto, tá? A carreira sete, ela ficou com 54 pontos de base. Lembrando que ela foi feita com sete pontos e um aumento por seis vezes, tá? E é com esses 54 pontos de base que nós faremos seis carreiras, tá? Então, vai ser a 40, a 41, a 42, a 43, a 44 e a 45. São seis carreiras de 54 pontos baixos. Somente ponto sobre ponto, tá? Carreira reta, seis carreiras de 54 pontos baixos, fazendo então a 40, 41, 42, 43, 44 e 45. Vou fazer as minhas aqui porque é simples, é ponto corrido e eu já volto com elas prontas com vocês. E aqui eu tenho prontas as seis carreiras de ponto sobre ponto, as seis carreiras de 54 pontos baixos, tá? Então, eu continuo aqui com 54 pontos. Agora, a gente vai diminuir um pouquinho, tá? Então, a carreira de número 46, que é a minha próxima carreira aqui, ela vai ser de sete pontos. Então, vamos lá, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e agora eu vou colocar uma diminuição, tá? Então, a alcinha da frente, a próxima alcinha da frente, passo a linha e tiro, ok? Então, você vai fazer, mas você vai fazer uma carreira igual aqui, né? Com essa sequência por seis vezes, ok? Então, sete pontos e uma diminuição por seis vezes na carreira de número 46. E no final, você vai ficar com 48 pontos, tá bom? Então, carreira 46, sete pontos e uma diminuição por seis vezes, pra gente ficar com 48 pontos. E aqui está a minha carreira de 48 pontos, certo? A carreira de número 46, que eu fiz sete pontos e uma diminuição por seis vezes. Então, eu fiquei aqui com 48 pontos de base, ok? E com esses 48 pontos de base, faremos duas carreiras, a 47 e a 48. Então, duas carreiras de ponto sobre ponto, duas carreiras com 48 pontos, ok? Então, somente ponto corrido, tá? Então, duas carreiras de 48 pontos baixos. E aqui eu tenho as duas carreiras de ponto sobre ponto, né? Eu tenho 48 pontos aqui na minha base. Essas foram as carreiras 47 e 48, tá? Então, ambas com 48 pontos baixos. Agora, a gente vai fazer a carreira de número 49. Ela também vai ser de pontos baixos, ponto sobre ponto, tá? Pontos corridos, só que a gente só vai fazer usando a alcinha de trás do nosso ponto, ó. Tá? Eu somente vou pegar a alcinha de trás do meu ponto, pra eu ficar aqui com a alcinha da frente disponível. Veja, a alcinha de trás. E eu vou fazer os 48 pontos dessa forma, tá? Somente pegando a alcinha de trás do ponto. Só mais um. Vou terminar os meus aqui e já retorno com vocês. Finalizada a carreira de número 49. Ela foi feita de 48 pontos baixos. Mas somente pegando a alcinha de trás do nosso ponto, pra gente ficar com a alcinha da frente aqui, aparente, tá? E é neste momento que a gente aproveita pra fazer a troca para a cor de pele. Então, na cor de pele que você escolheu para a sua sereia. Tá? Eu tô usando aqui a amêndoa. Isso, a amêndoa. A gente vai fazer assim, ó. Uma troca de cor simples, tá bom? Então, eu vou, ó, desmanchar aqui pra ficar com duas alcinhas aqui disponível da cor da cauda, tá? Então, aqui eu fico com as duas alcinhas e eu vou fechar este ponto já na cor amêndoa. Ok? Só dar uma puxadinha aqui pra ajustar a linha, pra ela não ficar solta. Cadê ela? Tá aqui atrás. Pronto. E aqui a gente já continua a fazer a nossa carreira, a nossa próxima carreira, que ela vai ser a de número 50. E ela também vai ser de 48 pontos baixos, mas, ó, pegando as duas alças, tá? Um ponto normal mesmo, as duas alcinhas, na cor de pele. Ok? Uma troca simples de cor e dando continuidade aí pro nosso corpinho. E aqui eu tenho finalizada a minha carreira de ponto sobre ponto na cor de pele, tá? Neste momento, ó, eu posso cortar a cor que eu tava fazendo a cauda, tá? E dar um nozinho aqui nas duas pontas, pra que elas não se desfaçam em nenhum momento, tá? Aqui, ó, nozinho simples. Tá? Só amarrar e pronto. A partir daqui, a gente só vai trabalhar com a cor de pele, ok? Então, fizemos aqui a carreira de número 50 deste corpo, tá? E essa foi de ponto sobre ponto, 48 pontos, certo? Vamos pra carreira de número 51. E na carreira de número 51, faremos seis pontos baixos. Então, um. Um, dois. Três. Quatro. Cinco. E seis. E agora, eu vou colocar uma diminuição. Então, alcinha da frente, alcinha da frente, puxo a linha e dou a laçada, tá? Então, aqui, seis pontos e uma diminuição, você vai fazer isso por seis vezes, ok? Então, a carreira 51, seis pontos e uma diminuição por seis vezes, e a gente vai terminar aqui na base com 42 pontos, ok? Então, ficaremos com 42 pontos de base na carreira de número 51. Então, faça ela aí de seis pontos e uma diminuição por seis vezes. E aqui está a minha carreira de número 51 finalizada. Ela foi feita de seis pontos e uma diminuição por seis vezes. Então, eu tenho, neste momento aqui, 42 pontos na minha circunferência. Vamos agora fazer três carreiras que serão as 52, as 53 e as 54. Então, três carreiras de ponto sobre ponto, tá? Então, três carreiras repetindo os 42 pontos. Então, vamos lá, 52, a carreira de número 52, eu faço 42 pontos. A carreira de número 53, eu faço 42 pontos. E a carreira de número 54, 42 pontos também, tá bom? Então, são três carreiras só de ponto sobre ponto. Vamos lá? E aqui estão as minhas três carreiras de ponto sobre ponto, as 52, as 53 e as 54. Vamos pra carreira de número 55, e nela a gente vai fazer diminuições ainda, tá? E vai ser essa sequência aqui que você vai repetir por seis vezes, tá bom? Então, a sequência é cinco pontos, um, dois, três, quatro, cinco e uma diminuição. Então, essa sequência você vai fazer na sua volta por seis vezes, tá? E quando você terminar essa volta cinquenta e cinco, você terá na sua base aqui, trinta e seis pontos, ok? Então, vamos lá? Carreira cinquenta e cinco, cinco pontos e uma diminuição por seis vezes. Tenho aqui a minha carreira de número 55 pronta. Eu tenho, neste momento, uma base de trinta e seis pontos baixos, tá? Então, as nossas próximas carreiras agora serão de ponto sobre ponto, carreiras retas, ok? Então, não vai aumentar nem diminuir nada. E serão seis, opa, seis não, cinco carreiras. Cinco carreiras de trinta e seis pontos baixos. Então, você vai fazer a cinquenta e seis, a cinquenta e sete, a cinquenta e oito, a cinquenta e nove e a sessenta. São cinco carreiras de trinta e seis pontos baixos, apenas ponto sobre ponto. E aqui estamos com as cinco carreiras de trinta e seis pontos, tá bom? Então, essa aqui, ó, é a minha frente. Eu elegi como minha frente, porque eu tenho esse degrau aqui e eu vou colocar ele pra trás, tá? Então, aqui vai ser as costas da minha boneca. Pra isso, né, a minha linha, a minha carreira tinha terminado aqui, aqui, mais ou menos, tá? Então, eu fiz três pontinhos pra alinhar com este degrau. Por quê? Porque neste momento chegou a hora da gente anexar os braços, tá? Então, eu quero deixar ele aqui alinhadinho e vou pedir pra que você faça isso também, pra que a gente conte os pontos pra colocar os bracinhos, tá bom? Então, essa carreira sessenta e um, que é a próxima carreira que a gente vai fazer, além de você alinhar com o degrau das costas, tá vendo? Então, você vai deslocar em pontos baixos simples até essa linha aqui, traga pra você os braços que a gente vai colocar eles agora, tá bom? Então, pra começar essa carreira que a gente vai colocar os bracinhos, a partir do momento que você alinhou aqui, então, a partir deste ponto, a gente vai começar a contar a carreira sessenta e um, ok? Então, a partir daqui, você vai fazer oito pontos baixos. Então, vamos lá. Um, dois, deixa eu só colocar minha marcadora aqui. E... Três, quatro, cinco, seis, Três, sete, oito. Ó, percebe que tá bem na lateralzinha aqui, né? Tá? Então, aqui, oito pontos baixos, tá? Vou trazer o meu bracinho. Então, aqui com o bracinho, eu vou fazer a união dessas duas peças com dois pontos baixos, tá bom? Então, ó, eu vou pegar, não tem polegar, então, você pode pegar em qualquer lugar, né, do seu bracinho, escolhe aí o ponto que você quer. Você vai pegar um ponto do braço, o próximo ponto baixo lá do corpinho, e fechou. Vou pegar de novo um ponto do braço, o próximo ponto do corpinho, e fechou. Pronto, é isso aqui, tá? Que a gente vai prender o bracinho. Agora, pro outro lado, eu vou contar os pontos aqui, eu já volto pra passar pra você certinho, tá bom? Então, ó, fizemos oito pontos e dois pontos unindo o bracinho. Vou contar e já volto. Bom, voltei aqui, ó. Depois que eu uniu os braços, fiz oito, bom, vamos desde o comecinho, ó. Eu alinhei aqui, certo? Fiz o alinhamento, trouxe a minha linha aqui pra este ponto do degrau. Fiz oito pontos baixos. Fiz oito pontos baixos, dois pontinhos junto com o braço, e daqui pra frente eu fiz dezesseis pontos baixos, tá? Agora, eu vou unir o outro braço, também com dois pontos. Tá, vamos aqui. Coloquei a agulha no bracinho, vou passar a agulha no corpo, puxo. E fechei, um ponto. Vou passar de novo no bracinho, vou passar no corpo, puxo, fechei, tá? E agora, vão sobrar pra mim aqui, deixa eu ver, eu acho que é oito, vamos lá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito pontos, tá bom? E assim, a gente fecha a carreira de número sessenta e um, unindo o corpo ao braço, tá? Vou repetir toda essa carreira com vocês, deixa eu só fechar os meus oito pontos aqui. Só pra não ficar nenhuma dúvida, porque é chatinha mesmo, né? Pra quem tá começando amigurumi, então é melhor a gente fazer bem explicado pra que você tenha uma sereia bem bonita em suas mãos. Então, vamos lá, terminando aqui, só falta um ponto. Bom, os dois bracinhos estão aí. Então, carreira sessenta e um. A primeira coisa que eu fiz, eu alinhei a minha linha que estava aqui, eu fiz pontos de deslocamento até ficar alinhado com este degrau que eu elegi como as costas, tá? Fiz oito pontos baixos, no bracinho eu fiz dois pontos juntos pra unir, dezesseis pontos baixos, de novo no bracinho eu fiz dois pontos juntos pra unir e oito pontos baixos, tá? Então, essa foi a minha carreira de número sessenta e um. Bom, estamos aqui, carreira sessenta e um prontas, pronta, vamos agora pra carreira de número sessenta e dois. Então, vamos começar aqui com oito pontos baixos, tá? Vamos lá? Carreira sessenta e dois agora, tá? Eu vou fazê-la com vocês. Um. Dois. Três. Deixa eu só prender aqui pra não ter problema, né? Quatro. Cinco. Seis. Sete. E oito. Agora, a gente vai ter que fazer a volta no bracinho, e pra isso a gente vai pegar os pontos do braço, tá? Então, temos aqui, nosso bracinho, ele foi fechado com nove pontos. Então, eu usei dois aqui, então, aqui me sobra sete, tá? Então, eu tenho que fazer sete pontinhos aqui. Este ponto aqui, tá vendo? Ele já tá utilizado aqui. Aqui atrás. Então, o meu próximo ponto aqui, são sete pontinhos, tá? Então, vamos fazer as continhas aí, ó. Um. Vamos contar junto. Um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete. Sete pontinhos no bracinho, ok? Agora, a gente já parte pro corpo, pro próximo ponto disponível. Tá vendo esse aqui, ó? Ele não tá disponível, ele tá prendendo o braço. Então, é esse próximo aqui. E são dezesseis pontos, lembra que a gente fez dezesseis pontos na frente? Então, vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, dezesseis, quatorze, quinze, e o último, dezesseis. Eita, que fiozinho tá enroscando. Dezesseis. Agora, eu vou pegar sete do bracinho. Vamos lá. Um. Dois. Opa, que eu tô batendo tudo, né? Três. Quatro. Cinco. Eita, que fiozinho tá atrapalhando, né? Por isso que é bom não deixar nenhum fiozinho. Cinco. Seis. E o último. Sete. E vou finalizar a minha carreira com os oito pontos baixos. Tá? Então, um. Dois. Três. Quatro, cinco, seis, sete. Opa, eu pulei um. Peraí que eu pulei um. Na conta já me bateu. Tá vendo como é bom fazer junto? Então, aqui faltou um pontinho. Eu pulei algum aqui. Aqui era o meu último do braço. Vida real com vocês. Então, é aqui, ó. Um. Por isso que é bom a gente contar os pontinhos, tá vendo? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Agora sim. Está aí a nossa carreira de número sessenta e dois. Pronta. Neste momento, eu tenho uma base de quarenta e seis pontos baixos, tá bom? Porque eu ganhei sete aqui dos bracinhos. Então, a nossa base agora, ela passa a ter quarenta e seis pontos baixos. Então, olhando aqui de cima, veja qual é o formato, tá? Então, olha, eu saio daqui e dou a volta no braço e dou a volta aqui. Então, a carreira sessenta e dois. Tivemos oito pontos aqui, sete do bracinho, dezesseis pontos aqui, sete do bracinho e oito pontos aqui pra finalizar, tá? Então, quarenta e seis pontos baixos. Vamos pra carreira de número sessenta e três, tá? E ela vai ser um pouquinho diferente. Então, a primeira coisa que vamos fazer aqui são sete pontos e uma diminuição, tá? Vou fazer os sete pontos e uma diminuição do começo da carreira de número sessenta e três e já volto aqui com vocês, tá? Então, faz aí comigo, ó, sete pontos e uma diminuição. E antes de terminar essa sequência, eu vim aqui com vocês, ó. Eu fiz sete pontos e a diminuição, ela vai calhar bem aqui em cima do bracinho, tá? É um pontinho do corpo e outro pontinho do braço. Então, ó, sete pontos e uma diminuição. Feito. Agora, a gente vai fazer cinco pontos e uma diminuição. Então, são cinco pontos do bracinho que sobrou, um do bracinho e outro do corpinho pra diminuir, tá? Então, vamos lá, ó, cinco pontos. Dura eu fazer isso assim, com essa câmera em cima de mim, mas vamos. Um, dois, três, quatro e cinco. E, novamente, eu vou pegar um do bracinho e outro do corpinho, ó. A diminuição tá feita, tá? Agora, faremos quatorze pontos e uma diminuição, tá? Vou fazer os quatorze pontos aqui, ponto sobre ponto, quatorze pontos e já volto pra gente fazer a diminuição juntas. Voltei aqui, então, fiz os quatorze pontos baixos, vou fazer a diminuição aqui, ó, uma diminuição. E vou repetir o mesmo processo que eu fiz no outro braço. Cinco pontos. Então, um, dois, três, quatro e cinco. Sobra um pontinho aqui, com um pontinho aqui, com um pontinho do corpinho, eu vou fazer uma diminuição. Então, ó, um pontinho daqui e um pontinho daqui. E encerro essa minha carreira com sete pontos baixos. Um, opa, dois, três, quatro, cinco, seis, e o último. De novo, eu pulei um pontinho? Eita, lasqueira! Pulei mesmo, ó. A diminuição tá aqui. Vamos lá, vida real novamente. Um, dois, três, quatro. Agora sim, cinco, seis, e sete. Tá vendo como é bom contar pontos, gente? Aí não passa perrengue, né? Bom, tá aí, então, a carreira de número sessenta e três. Eu não vou repeti-la toda com vocês, porque eu fiz o passo a passo aqui, né? Só dei a pausa pra fazer o que era mais longo, tá bom? Então, carreira sessenta e três, e neste momento a gente tem quarenta e dois pontos baixos aqui. Aproveita, coloca um pouquinho de enchimento aí no corpinho, tá? Não deixa pra fazer tudo isso mais tarde, não. Já vai colocando, ó, o meu tá lá embaixo o enchimento. Vou preencher aqui e já volto. Bom, cá estamos. Coloquei um pouco mais de enchimento aqui, que tava vergonhoso, né? De falta de enchimento. Eu ainda, eu sou a pessoa que vou falando pra vocês. Olha, à medida que vai subindo, vai colocando enchimento. E onde tava o meu? Aqui. Olha que vergonha, né? Mas estamos aí. Erro corrigido. E vamos agora pra carreira de número sessenta e quatro. A carreira de número sessenta e quatro vai ser o que a gente já conhece. Não tem nada assim de tão diferente, né? O que tinha de diferente eu fiz com vocês agora. Então, agora a gente vai reduzir isso pra formar ombro e pescoço, tá? Então, essa carreira sessenta e quatro, você vai fazer aqui simplesmente cinco pontos e uma diminuição por seis vezes, tá? Então, não tem segredo, é só cinco pontos e uma diminuição e ir repetindo isso na sequência da tua circunferência aqui. Beleza? Então, cinco carreiras de número sessenta e quatro. Faça aí cinco pontos e uma diminuição por seis vezes pra gente chegar aqui no final com trinta e seis pontos. Tá, jóia? Vou fazer as minhas aqui e já volto. E tenho aqui, então, a carreira de número sessenta e quatro finalizada. Lembrando que ela foi feita com cinco pontos e uma diminuição por seis vezes, tá? Então, eu repeti cinco pontos e uma diminuição por seis vezes na minha volta. Neste momento, a gente tem trinta e seis pontos de base. Vamos pra carreira de número sessenta e cinco e faremos quatro pontos e uma diminuição por seis vezes. Tá? Agora, a gente vai fazer essa sequência de diminuições, tá bom? Então, eu vou fazer quatro pontos, diminuo. Quatro pontos, mais uma diminuição. E vou fazer isso na volta toda. Vai dar seis no total, tá bom? No final, a gente vai ter uma circunferência aqui, uma base com trinta pontos baixos. Então, carreira sessenta e cinco, quatro pontos e uma diminuição por seis vezes e finaliza aqui com trinta pontos baixos. E aqui está a minha carreira sessenta e cinco finalizada. Tenho, neste momento, trinta pontos de circunferência. E lembrando que essa carreira aqui, ela foi feita com quatro pontos e uma diminuição por seis vezes, tá? Vamos pra carreira de número sessenta e seis. E ela será de três pontos e uma diminuição por seis vezes. No final da carreira sessenta e seis, que a gente vai fazer agora, a gente vai ficar com vinte e quatro pontos, tá bom? Então, carreira sessenta e seis, três pontos e uma diminuição por seis vezes. E está pronta a minha carreira de número sessenta e seis. Olha, minha circunferência fechando, a minha base fechando, eu tenho neste momento vinte e quatro pontos, tá? Lembrando que essa carreira, ela foi feita de três pontos e uma diminuição por seis vezes. Vamos pra carreira de número sessenta e sete. E faremos aqui dois pontos e uma diminuição por seis vezes. No final, teremos dezoito pontos de base, tá? Então, carreira número sessenta e sete. Dois pontos e uma diminuição por seis vezes. E aqui eu tenho a carreira de número sessenta e sete finalizada. Ela tem neste momento a base de dezoito pontos, tá? Lembrando que essa última carreira aqui, a sessenta e sete, ela foi feita com dois pontos e uma diminuição por seis vezes. Tenho neste momento os dezoito pontos e é com esses dezoito pontos que faremos quatro novas voltas com dezoito pontos. Será a sessenta e oito, a sessenta e nove, a setenta e a setenta e um, tá? Então, são quatro voltas, quatro carreiras de dezoito pontos. E aqui eu tenho as quatro carreiras de dezoito pontos, formando o pescoço da nossa sereia. E é neste momento, com o corpinho, cauda prontas, bracinho colocado, que eu encerro aqui com vocês a primeira parte deste projeto. Prometendo não demorar muito, voltando com a segunda parte, que faremos a cabeça, né? Ainda tem muita coisa pra fazer nesse projeto, ele é um pouquinho longo, né? Percebe que ainda, além de cabelo, a cabeça em si, o cabelo, o biquíni, ainda temos o enfeite da cintura, as estrelas, as conchinhas, as flores, enfim. Tem bastante coisa ainda pra fazer aqui, tá? Então, não vamos deixar essa primeira parte muito longa, vamos dividir um pouquinho. E aqui eu me despeço de vocês e eu tenho certeza que você já deixou seu like. E se não é inscrito, por favor, se inscreva, vamos ajudar esse canal a crescer e que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Tá ok? Conto com a sua colaboração. Ah, e compartilha aí com quem você gosta e com quem você não gosta também, pra ocupar o tempo deles, tá bom? Então, vamos lá? Um beijo no coração de cada um e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!